Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns alternadores, quem foram eles e já pegando esse nicho, a apresentação do integrante do nosso grupo, o Sérgio, que vai falar um pouco sobre o Maiô, quem foi e qual o movimento dele, quem foi Jorge Alto Maiô, o Yuri vai falar um pouco sobre o Fayol, o João sobre Alfred Sloan e o Leonardo sobre Weber, quem foi Weber. Eles vão falar um pouco sobre o que cada um pensava sobre as teorias da administração e o que entra em pauta se eles aceitariam o home office, esse estilo EAD, conforme os princípios que cada um entendia como certo, o correto, para eles. E o nosso questionamento é justamente se o teletrabalho seria aceito por eles. O home office seria aceito por Fayol, Weber, Sloan e Maiô, nos dias atuais. Tá, eu vou tratar sobre o doutrinador George Elton Maio, ele foi um psicólogo australiano, professor e pesquisador de organizações. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1949. Maio em 1927 ele coordenou uma experiência numa empresa de equipamentos e componentes telefônicos chamada Western Electric Company, onde percebeu que os trabalhadores eram conduzidos pela fadiga, pelo excesso de trabalho, pelos acidentes no trabalho, pela rotatividade do pessoal, as causas de má condição do local de trabalho e diversos outros fatores. Maio então definiu os seguintes princípios, criando a base do humanismo. Primeiro, o trabalho é uma atividade grupal. Segundo, o operário reage como um membro de um grupo social. Terceiro, a organização desintegra os grupos primários, que seria família, mas forma uma unidade social. Quarto, o conflito é o germe da destruição. Quinto, a formação de uma elite capaz de compreender e de comunicar, dotada de chefes democráticos e simpáticos. Dessa forma, considerando essas ideias de Maio, esses princípios que ele estabeleceu, eu penso que ele seria favorável à implantação do home office, como atualmente ocorre. Eis que ele priorizava o operário como um ser que possui outros interesses e carências. Além disso, caso os trabalhadores levassem a ideia de teletrabalho para os empregadores, como Maio desprezava o conflito, ele entenderia que seria perfeitamente aceito pelos empregadores. Faiol. Faiol nasceu em 1841, na Constantinopla, no Império Otomano. Morreu em 1925, na França, em Paris. Se formou em engenharia de Minas com 19 anos. As ideias Faiol caracterizam-se pela estrutura da organização, onde existem alguns deveres aplicados aos gerentes das organizações. A utilização de suas ideias são usadas até hoje, servindo de guia para muitos gestores de empresas. De forma resumida, para Faiol, toda empresa, independente do seu tipo, possui um conjunto de deveres a saber e executar, que são as operações técnicas, operações comerciais, operações financeiras, operações de segurança, operações de contabilidade e operações administrativas, que é o POC 3. No POC 3, é onde as empresas devem voltar a sua atenção, que é prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Acho que Faiol não aceitaria o home office, porque ele aborda uma teoria de sistema fechado, onde não há aberturas para influências externas. Alfred Sloan foi um famoso executivo da indústria automobilística americana. Nasceu em 23 de maio de 1875. Logo cedo, descobriu um grande amor pela mecânica automotiva que iria desabrochar mais ainda ao longo de sua carreira de sucesso. Durante seus 23 anos de CEO da General Motors, Alfred Sloan tornou possível o crescimento e o progresso da empresa ao longo dos anos. Instituiu um conjunto de procedimentos padrões para orçamentação, contratação e vendas. Além de usar automatização para gerar desempenho na empresa, criou meios de convencer seus clientes a consumirem os produtos. Para implantar essas ideias, Sloan pensou de maneira descentralizada, pois começou definindo explicitamente as funções das diversas divisões que constituíam a corporação. Os gerentes dessas divisões formavam uma espécie de comitê de operações, que tinha como finalidade resolver todos os problemas rotineiros, que antes eram resolvidos pelo comitê executivo. Dessa forma, ele permitia autonomia para as unidades de negócio ao mesmo tempo em que existia deles de se reportarem para a administração central. Levando em consideração seus princípios, acredito que Alfred Sloan aceitaria o uso de home office, contanto que seus funcionários seguissem sua função de maneira correta e disciplinada. Karl Emil Maximilian Weber, nascido em 1864 e falecido em 1920. Foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Nascido em uma família de posses liderada por um advogado, Weber foi educado com a rigidez da religião, protestante e com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. Weber acreditava que a autoridade racional legal era a mais adequada para o ambiente corporativo, uma vez que não é tão personalista como as outras duas formas. Através desse modelo de autoridade surgiria, conforme Weber, o tipo de organização a qual ele deu o nome de burocrática. Weber define a burocracia como a estruturação formal da organização, permitindo, dessa forma, organizar as atividades humanas para a realização de objetos comuns no longo prazo. Essa definição de Weber foi fundamental para outros estudiosos fora da área da administração interpretassem melhor as organizações. Para Weber, a ideia de burocracia está intrinsecamente ligada ao conceito de autoridade. Seguindo esse raciocínio, Weber teria um pouco de dificuldade para entender e aceitar o trabalho EAD, tendo em vista que não teria o controle sobre os funcionários. Acredito que se tivesse uma forma de controle sobre a produção dos funcionários, talvez seria mais fácil Weber apoiar essa ideia.